Hoje nós fizemos panfletagem na 13 de maio e durante a panfletagem um grupo de jovens apareceu carregando faixas e dizendo para as pessoas não votarem. Tem muita gente que tem essa ideia na cabeça. A política é uma coisa suja, os políticos são sujos e o povo não deve sujar suas mãos. Nós sabemos que as mudanças só acontecem com muita luta. Nós sabemos as contradições que a sociedade precisa ter para que haja uma ruptura que realmente garanta o poder para a classe trabalhadora. Para quem quer mudar os rumos desse país, não tem outro caminho a não ser intensificar as lutas. Seja luta política, seja luta econômica, seja luta social. O processo eleitoral é parte desse processo. Bom, os políticos sujos e a política suja agradecem quem anula o seu voto. Porque o único jeito de mudar a política é fazendo política. O único jeito de mudar a política conservadora é derrotando os conservadores através de uma política socialista, uma política de esquerda, uma política vinculada aos interesses da classe trabalhadora. Grande parte dos trabalhadores estão mobilizados em torno dos processos eleitorais. Nesse momento, a importância de votar não está só no ato de ir lá e colocar o seu voto ou apertar o número que você quiser, mas está no fato de você defender um projeto político e fazer com que esse projeto político tenha identidade e busque mais pessoas para que ele realmente tenha a condição de ser implementado. Acho muito importante que as pessoas se conscientizem da necessidade de votar, de participar das discussões do processo eleitoral. Não porque este é o único nem o principal instrumento de luta política, mas ele é um importante instrumento de luta que a gente não pode abrir mão, porque se a gente abrir mão, outros ocuparão esse espaço. E política não é só votar, não é nem principalmente votar, mas também é votar. A gente não deve deixar o espaço das eleições, o espaço do voto, o espaço da Câmara, o espaço dos governos na mão da direita, na mão dos conservadores, na mão dos reacionários. Por isso, o apelo que a gente faz, especialmente à juventude, é que participe politicamente, integre movimentos sociais, acompanhe a vida, tenha opinião, debata e também participe dos processos eleitorais e também vote. O votar é um voto do cidadão consciente, daquele que quer uma Campinas melhor, uma Campinas, não aquela Campinas que eu fui do passado, mas uma Campinas que possa ser a realidade. Eu voto porque eu quero uma cidade melhor para minhas filhas e para minha família. Votar é um direito de todos nós, um direito que foi conquistado e que a gente não pode fazer jogar ele fora. A Campinas está numa situação muito difícil, muito porque as pessoas não valorizam isso e só votam e depois não cobram de quem votou o que deveriam estar fazendo. Democracia não é só votar, mas é importante no dia 7 a gente exercer o nosso direito e eleger pessoas comprometidas com a mudança, com a erradicação da pobreza, com projetos culturais envolventes e democráticos. Então as pessoas que acreditam e que lutam por uma Campinas melhor, uma sociedade mais justa, mais igualitária, devem sim assumir esse risco de discutir, de escolher, de participar e não fazer do voto nulo aquilo que é o que os conservadores querem, o abandono da cena política. O abandono da cena política só favorece conservadorismo, injustiça e o atraso dos avanços sociais. É muito importante votar. É muito importante votar, mas não só votar, tem que votar e depois continuar cobrando, porque senão os caras não vão fazer o que a gente acha que tem que fazer. É importante votar por causa disso, porque também é uma situação em que a gente não deve deixar para lá para que as coisas aconteçam. Se a gente deixar para lá, as coisas não vão acontecer. Mano, tem que votar. Então vote consciente, porque só assim nós vamos derrubar aqueles que estão no poder há muitos anos. Você tem que votar, porque se você não votar, um outro vai votar e colocar alguém no lugar que você acha que deveria ser outra pessoa. Então assim, as pessoas vão votar. Se você não votar, é só a tua opinião que não vai ficar valendo. Aí depois você vai ficar reclamando para quê? Ah, meu, vai votar, deixa de ser preguiçoso. No próximo dia 7 de outubro, os eleitores da cidade de Campinas terão uma oportunidade de mudar os rumos da nossa cidade depois de toda a crise recente. Aqueles que optarem por votar nulo ou por votar em branco, estarão abrindo mão do seu direito de decidir. Portanto, contribua para a mudança. Escolha bem o seu candidato e vote consciente nessas eleições. Então a importância de votar está no fato de você conseguir reunir pessoas que vão estar mobilizadas em torno das eleições para um projeto realmente que dê condições para que a gente avance nas nossas lutas cotidianas. Então por isso, vamos lá, vamos votar Adriano 13-020, vamos votar Postman e vamos mudar Campinas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho